de baixo do tamarindo de augusto dos anjos no tempo de meu pai sob estes galhos como uma vela fúnebre de cera chorei bilhões de vezes com a canseira de inesorabilíssimos trabalhos hoje esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri voltando a pátria da homogeneidade abraçada com a própria eternidade a minha sombra há de ficar aqui para ler outros poemas acesse www.poeteiro.com contato iba arroba ibamendes.com